Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se unha à tua. Sejam muito bem-vindos, capricornianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você. Ok, combinado? Então bora lá, vou começar aqui com esse oráculo e nós vamos ver com ele uma mensagem inicial e depois nós vamos aprofundar com o tarot. Então se você é novo por aqui é importante que você assista até o final e aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra tudo o que você possa precisar referente ao canal. A Magia da Terra Essa carta saiu para vocês da última vez? Não lembro, hein? A Magia da Terra. Fala de nós observarmos o quanto a Terra pode ser a magia de Gaia, do espírito da Terra das forças da natureza, se a gente ampliar um pouco mais as forças dos quatro elementos né? Mas vamos... Essa carta é a carta do elemento Terra tá? Que é o elemento de vocês, capricornianos né? Então pode ser aqui que vocês estejam lidando também com pessoas do signo de Terra né? Touro, Virgem, né? Ou do próprio signo de vocês, Capricórnio Ok? Mas vocês são regidos por essa força da Terra, né? Então, o quanto essa carta dito pra gente observar o quanto a Terra é poderosa, é valiosa Assistam, na outra vez que saiu essa carta, eu indiquei um documentário que tem disponível aqui no YouTube que chama Mundos Internos, Mundos Externos E lá, eles mostram, sabe aqueles vídeos acelerados? A semente que desabrocha, 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 vira uma flor, vira uma árvore Então ela mostra esse processo todo mais de forma acelerada É muitíssimo interessante pra nós entendermos o quanto a vida é mágica O quanto esse universo é mágico Se conecte com a energia de cristais Se conecte com a energia das ervas Em forma de chá, em forma de incenso, como você preferir Ande com seus pés no chão Sabe? Incorpore essa energia que está tão presente em você Capricorniano É o seu elemento Então, se veja como parte integrante da Terra Sabe? Busque criar raízes na sua própria verdade Sabe? Busque estabilizar-se também Vamos ver o que mais Acenda o incenso à noite Acenda o incenso à noite Segure o cristal Se conecte-se com essa energia Se imagine dentro Já tem uma meditação Que está disponível aqui no YouTube também Que eu não sei agora o nome dela Mas é uma meditação que a gente se imagina enraizando A gente imagina raízes saindo das solas dos nossos pés E você imagina essa raiz chegando lá no interior da Terra Passando pelos lenços Pelos lenços Pelos lençóis Que tem embaixo aqui Os veios de água e tudo Então é quando você se enraiza No seu próprio poder Na sua própria capacidade É muito interessante Aqui nós podemos ter também Bruxinhos e bruxinhas capricornianos Que estão estudando fitoterapia Ou estudando algo Ou se identificam Ou estão buscando estudar algo Sobre A cultura wicca Cinco de paus Cuidado com a reatividade Cuidado com conflitos Cuidado para não se enfiar em brigas Que não são suas Cuidado para não ser mal interpretado Cuidado com a forma que fala Com o jeito que fala Que age É você realmente aqui Dando prioridade A sua conexão Descobrindo Buscando descobrir Aqui o seu propósito Junto dessa carta É assim Eu estou buscando descobrir O meu propósito espiritual Estou escutando esse zumbido Vira e mexe Ele dá aqui no meu quarto Eu não sei se é a força Da energia Não sei Mas se eu saio aqui Aqui fora Não tem É só aqui no meu quarto Que dá esse zumbido Então me desculpem Se saiu muito forte No vídeo Enfim Mas aqui é você Realmente deixando Para trás Uma relação Amizade Situações Lugares Que tiram a sua paz Sabe? Onde você se sente assim Eu tenho que ficar Policiando o tempo todo Eu tenho que ficar Abrindo mão De alguns posicionamentos Para evitar briga Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar Evitando Agir de tal maneira Sabe? Eu não consigo ser Plenamente eu Porque eu me preocupo O tempo todo Em evitar conflitos Nesse lugar Ou nessa situação Então eu cansei Eu cansei Eu estou indo Em busca Da minha verdade Eu quero me expressar Livremente Eu quero ser Quem eu sempre quis Sabe? Eu quero viver Plenamente Toda a dimensão Do meu próprio ser Olha aqui No fundo do deck É a casa da estrela Eu quero brilhar Eu quero irradiar O meu próprio ser Sabe? Eu cansei De me anular Eu cansei De me esconder Sabe? Eu estou deixando Para trás Olha aqui Oito de copas Com seis de espadas Realmente Aqui alguns Inclusive Mudando de cidade Mudando de país Tá? Mudando É uma mudança Grandiosa Aqui na vida De vocês Orquestrada Pela centelha divina Pela espiritualidade Vocês É como se vocês Tivessem sentido Impulso Capricorniano Que você assim Quase uma vontade De gritar De jogar tudo Para o ar E sair correndo Porque você não aguenta Mais permanecer Em alguns lugares É uma vontade Tão grande De mudar De se libertar Que é assim Sabe? Tá quase impossível Não se movimentar E permanecer Pode ser que alguns Ainda estejam De repente esperando Circunstâncias Para que consigam Fazer esse movimento Ou enfim Mas aqui você deixando Para trás Algo grandioso Ou seja Pode ser toda uma vida Todo um estilo de vida Que fica para trás Para que você Renasça aqui Com todo o seu poder Com toda a sua verdade Com todo o seu perfume Com toda a sua essência Desabrochando Para tudo o que você Sempre Para tudo o que você Sempre pode ser Mas nunca foi Porque você Se anulava Por conta dos outros E agora É hora De você viver Plenamente A sua História O seu Brilho O seu Sucesso A sua Realização Aqui pode ser Um casamento De anos Que está acabando Tá? Um relacionamento De anos Que está acabando O emprego Que você vem Há anos Trabalhando Que você resolve Deixar para trás Para resgatar Aquele velho sonho Né? Ou aquela Aquela antiga Paixão Tá? Até a A magia Da terra Também é o que? Muita Fertilidade Tudo que você Planta Cresce A terra Nos dá O alimento A terra Nos dá A prosperidade Né? As pedras Preciosas O ouro A terra Nos dá Os nutrientes A terra Nos empresta O nosso corpo O nosso corpo É parte Da terra Tanto que Quando a gente Morre A gente Retorna Para a terra A gente Se reintegra A terra Né? Então é um poder Muito mágico Aqui para vocês Tá? Ó A energia Central De vocês A torre Né? Quebras De estruturas E o enforcado Junto Do três De espadas Sabe? Eu cansei De sofrer Sabe? Eu cansei Eu escutei aqui Alguém falando Isabelle Eu cansei De sofrer Eu te entendo Meu amor Eu te entendo Mas não se preocupe Que a espiritualidade Está te guiando Está te amparando Tá difícil Eu tô vendo Que tá difícil Parece que o seu mundo Tá de cabeça Pra baixo Literalmente Parece que nada Que você tenta Dá certo Você não consegue Entender os movimentos Que estão acontecendo As mudanças Que estão acontecendo Na sua vida O porquê De tudo isso Né? O porquê Que você tá passando Por tudo isso Porquê Que tem que ser assim Porquê Tanta dor Tanto sofrimento Tantas pessoas Que me apunhalaram Pelas costas Sabe? Tantas pessoas Que eu estendi O braço Depois elas arrancaram Meu braço Fora Né? Mas agora é o momento De você abrir mão Confie na espiritualidade É o momento De mudanças Grandiosas E radicais Na sua vida Mas você O capricorniano Tem muito essa coisa De querer Se manter seguro Né? O signo de terra Precisa dessa estabilidade Pra estar bem E agora é o momento Completo De instabilidade Pra você E isso te faz Te deixa mais ansioso Mais inseguro Mas sabe? Mas entenda Que não é Entenda que é um momento Entenda que é um caminho Sabe? É um degrau Da escada Que você tá subindo Só um degrau A escada tem Centenas de degraus Tá? Esse é só um degrau É só um momento Que pode ser maior Pra alguns Pra outros menor Tá? Quanto mais você Se comprometer A se entregar A essas mudanças Tá? A sair De tudo Que é mecanizado De tudo Que é padronizado De tudo Que está Te limitando Te aprisionando Tá? É realmente Um momento De libertação A carta Da torre E essa carta É como se você Tivesse a chave Pra abrir E sair Dessa situação Mas tudo Que você faz Você não consegue Por quê? Porque ainda Não é o momento É você Realmente De mãos atadas Nas mãos Do universo Então Então Lutar Lutar Contra isso Relutar Né? É negar Essa situação Tentar forçar Não vai te levar A lugar nenhum Só vai te desgastar Ainda mais Então Se entregue Confie Ore Medite Sabe? Busque Fazer o que você pode Né? Olha aqui Antes de eu começar A embaralhar Aqui no fundo As de copas Resgate O seu amor próprio Resgate A sua independência Emocional E financeira Principalmente emocional Porque estamos falando De copas Aqui Tá? Mas também Financeira Pode ser que está Associada Para algumas pessoas Por isso que me veio Né? A sua independência A sua dependência Emocional Está associada A sua dependência Financeira Por quê? De repente Eu casei Abri mão Dos meus sonhos Do meu emprego E estou Completamente Dependente De alguém Ou Isabela Eu ainda sou muito Novo Muito nova Ainda não tenho A minha independência Financeira Então eu dependo Por mais que meus pais Façam isso e aquilo Comigo Pinta e borda Eu dependo deles Para viver ainda Eu não tenho condições De me sustentar Então Conquiste a sua independência Emocional Primeiramente Porque estamos falando De um as De copas Mas Consequentemente Através Dessa Independência Emocional Quando você consegue Se desligar De algumas situações Que te aprisionam Que te machucam Que te Assim Desestabilizam Completamente Você vai conquistar A sua independência Financeira Ok? Vamos ver o que mais Olha O dois de copas Um novo encontro Né? Cinco de espadas E o três de paus Alguns aqui Vão ter a possibilidade De um novo encontro Tá? O dois de copas Pode representar Esse encontro Com o ser amado Né? Um encontro Com o crush Ou Uma entrevista De emprego Tá? Também Ok? Mas aqui Depois Do dois de copas Né? Junto do dois de copas Veio cinco de espadas Ou seja Eu preciso Fazer um processo Aqui de autoanálise Pra que Pela pressa Pela ansiedade Pelas minhas inseguranças Pelas marcas De traumas passados Eu não projete No outro As minhas feridas Eu não deposito Eu não Sabe assim Já viram aquela frase Que eu amo De paixão Se você não Cura as suas feridas Você sangra Em cima De quem Não te machucou Então cuidado Pra não Podar Situações Ou pessoas Que estão Te estendendo A mão Por medo De traumas Que você traz Do passado Ok? Depois desse processo De autoanálise Olha o que ainda Veio O três de paus Ou seja Quando eu Me realinho Quando eu Me aterro Na minha verdade Quando eu Me reconecto Comigo mesmo Ou comigo mesma Eu me abro Eu me torno Um imã De coisas boas Eu me torno Um imã É como se você fosse Um sinalzinho De wi-fi Que você emite Essa nova vibração E tudo Que ressoa Com ela Vai lhe sendo Acrescentado Então o três de paus É uma carta Que fala De muitas Sincronicidades Que fala De muitas Possibilidades Muitas pessoas Que chegam Sabe? De repente Eu pensei Que eu É um exemplo Besta Tá gente? Vou dar De repente Eu quero Trabalhar Com moda E aí Eu vou tomar Um café E aí Eu conheço Alguém Que tá tomando Um café Do meu lado Começo a conversar Se a pessoa Tem uma empresa De tecidos E aí Eu consigo Sabe? Assim Sincronicidades Mas você Precisa se abrir Se você chega No café E a pessoa Tá do seu lado E você fala Não, não vou conversar Vai que essa pessoa Seja mais uma Que vai me iludir Que vai Não sou capaz Você não Dá abertura Pra que essa pessoa Que o universo Colocou na sua vida Entre E te ofereça O que ela pode Lhe oferecer Ok? Aqui o set De copas Escolha com cuidado Escolha com atenção Escolha com consciência Vamos ver o que mais Pra vocês Capricornianos O que mais Para os capricornianos Os sonhos E a solidão Aqui tem uma impaciência Uma agressividade Uma agressividade Que vem O que eu senti Alguns Com uma Descrença Tão grande Sabe? Ah, Isabelle Eu esperei tanto por isso Esperei tanto pela realização Disso Eu peço Eu peço Eu sou Eu Sabe Eu faço de tudo Mas não acontece Não acontece E aí Por conta dessa frustração Você pode estar depositando Em pessoas que convivem com você Uma rispidez Eu de repente Eu tô com essa sensação Horrível De fracasso De frustração Dentro de mim E eu vou conversar com a minha mãe Ou com meu pai Ou com meu irmão Ou com meu primo Ou com meu chefe Ou com qualquer pessoa Encontro pessoas no mercado E eu Exalo Essa agressividade Então eu sou Sabe? Aquela pessoa ríspida Aquela pessoa Meio Enfim Vocês entenderam, né? Que eu falei Porque é reflexo É um reflexo De uma autodefesa É isso que eu tô sentindo É reflexo De uma prisão Olha aqui A carta da solidão Parece a torre também Tá vendo? Uma estrutura Densa Antiga Algo muito estruturado Algo muito enraizado E aqui tem o sonho Com o olhar de pesar Sabe? Eu queria muito isso Mas eu não sinto Que eu vou Sabe? Eu tô quase perdendo as esperanças Porque eu tô tanto tempo sozinha Ou sozinha Eu tô tanto tempo nessa situação Que eu não sei mais Se eu tenho condição de mudar Sabe? Ó A intuição Né? A espiritualidade falando No seu ouvido Você recebendo realmente É... Confirmações Desejos O que mais Fora os capricornianos? A difícil lição Você deixando pra trás Uma difícil lição Né? A vida te colocou Em situações Que foram muito dolorosas Né? Mas que você amadureceu Muito Tá? Muito Uma fase de cobranças Kármicas Uma fase de testes Uma fase realmente De muito Muito árdua Muito sofrimento Mas que agora Você está iniciando Uma jornada de cura Você está deixando Pra trás Esses aprendizados Dolorosos Capricornianos Olha aqui Tá? É hora de você Deixar pra trás Essas pessoas Que só te machucam Né? Ou essa pessoa E rumo Ao seu triunfo E rumo É quando eu mudo A rota Né? Olha só Eu saio Do que estava Me machucando Eu saio Da minha zona De conforto Eu saio Dessa situação Que não tem Mais nada A ver comigo E eu vou Rumo Ao triunfo Né? Eu vou Rumo A realização Tá? Aqui nós temos A carta da mãe Junto da torre Ou seja Pode ser aqui Que alguns Tenham a relação Direta com a mãe Que seja Bastante conturbada A relação Com os pais Né? Duas coisas Aqui eu senti Ou Pra alguns Vocês com mães Com problemas Né? Vocês não Sabe? Tiveram uma criação Muito difícil Pais muito rígidos Pais muito Sabe? Ou Você se mantém Em uma situação Por conta de um filho Sabe? Eu aguentei muito tempo Muitos anos Nesse casamento Por conta dos meus filhos Isabel Eu me anulei Por conta dos meus filhos Eu coloquei A alegria deles A felicidade deles Na minha frente Sabe? E eu não me arrependo Disso Mas Porque se eu Tivesse saído Naquela época Talvez eles Não tivessem Tido as oportunidades Que eles tiveram Mas agora Que eles estão Maiores Ou Né? Mesmo que não esteja Agora cansei Agora eu estou sentindo Uma vontade Uma necessidade Realmente De romper Com isso Tá? E aqui a carta Da vaidade Junto do Enforcado Ou seja Ou seja Você está precisando Realmente Abrir mão Aqui De coisas Que eram Muito Superficiais Na sua vida Pode ser Inclusive Desse relacionamento Que é muito Superficial Né? A vaidade É o que? Aparência Ou seja Pode ser Que você esteja Saindo de um Relacionamento De aparências Tímido Amor Mas eu sou Tão machucado Tão machucada Que eu realmente Me fechei Sabe? Eu realmente Tenho medo De me mostrar Eu tenho medo De me entregar Eu tenho uma Insegurança Muito grande Eu tenho Uma descrença Em mim Uma descrença Dos meus potenciais Eu tenho tantos Traumas Que eu me sinto Assim Sabe? Ó As cartas Estão sendo Extremamente Claras Aqui com vocês Capricornianos Tá? Extremamente Né? O que mais? Mais uma A colheita Ai Peraí gente Meu olho Coçando Vocês brilhando Olha aqui A estrela E a última E a última Carta A colheita Ou seja O período De elevação O período De iluminação A luz No fim Do túnel Você Vivendo Algo Que você Sempre sonhou Né? Nós iniciamos Com a carta Dos sonhos Olha aqui Aqui no início Né? E aqui Nós finalizamos Com a carta Da realização E aqui E aqui Nós temos O descanso Junto Do dois De copas Ou seja Você precisa Aprender A confiar Né? O descanso Também É quando Algo Te traz paz O relacionamento Que te traz paz Uma pessoa Que te traz paz Né? O emprego Que te traz Uma segurança De repente Tá? É uma estabilização É as coisas Fluindo bem É as coisas Realmente fluindo Você não tá Precisando forçar Né? Você não tá Precisando abrir mão É alguém que te aceita É alguém que te compreende É alguém que tem paciência Com você Né? Depois de tantas Lições dolorosas Agora é a hora De você descansar Nos braços De Deus Nos braços Da espiritualidade Nos braços De alguém Que vem Pra viver Uma vida De abundância De alegria Contigo Né? O que mais? Já saíram Três Vou aceitar Né? Olhar Para a nossa essência Com carinho E profundidade Em estado De oração Pura E sincera Leva-nos Ao auxílio De que precisamos Fique atento Tá? Quando estamos Nos desviando Do nosso propósito Sempre somos Alertados Sinais São enviados Para oportunizar A retomada Do nosso caminho Preste Atenção E a última Nada do que está Acontecendo É à toa Tudo está Interligado Há um porquê Mesmo que não Saibamos Que estejamos À cegas Cabe a nós Confiar na proposta Da evolução Divina Foi o que nós Falamos Lá atrás Não é isso Capricornianos Então Me sigam lá No instagram Acabei esquecendo De falar com vocês Arroba Irradiar-se Não esqueçam De interagir Aqui embaixo Curtindo Comentando Compartilhando É muito importante Para o canal Para o nosso Crescimento Para que este vídeo Chegue a mais pessoas E você pode Estar mudando A minha vida E a vida De muitas outras pessoas Que vão acessar Este vídeo Porque quanto mais curtidas Mais o youtube Recomenda o vídeo E mais pessoas Têm a possibilidade De receber a mensagem Ok E também Se inscrever Se inscrevam Caso você ainda Não seja inscrito Certo Um beijo E nos vemos Na próxima leitura Até lá